E tamo de volta com mais Blood West Vamos continuar nossa exploração neste novo mapa aqui Vamos pegar esse panfleto aqui Deathstalker, provavelmente é um inimigo novo Caixinha de música O que a caixinha de música faz? Tem uma cama aqui pra descansar O que a caixinha de música faz? Pura 200 de HP instantâneo, pode ser usado só 15 vezes E ela spawna um Deathstalker numa localização aleatória Caramba! Olha Eu vou ficar andando Eu vou andar com essa caixinha no inventário Pra ver se eu realmente vou precisar Vamos ler a carta aqui Além de ter uma força imbatível O Deathstalker é uma das criaturas mais ardilentas O sangue deles funciona como ácido E mordidas podem envenenar a vítima Mantenha sua distância E tente evitá-lo completamente Maluco! Tá bom Vou botar o bilhetinho aqui Eu tô aqui agora nessa parte E eu não fiz nada, galera E aí, mulher? Ela pode me vender as coisas Deixa eu vender o ouro pra ela Ela vende machado de jogar Ela vende um crossbow Legal 40 de dano Chapéu Headshot Regenerado Isso aqui é bom 7 mil Maluco! O preço das coisas é muito caro Eu vou tentar comprar esse mapa aqui Custa 300 Cara, tudo aqui custa caro, mano Deixa eu colocar o mapa do Canyon aqui Que eu não vou mais precisar, né? Cara, tudo aqui custa caro Como é que pode? Tudo nesse mapa aqui custa caro É muito, muito, muito caro É muito caro Tudo custa muito caro nessa porra Vambora Vambora Vamos explorar mais um pouco aqui Que eu não olhei Pra cá não tem nada Será que o nível das coisas aumentou E eu vou ter que trocar de arma também? Aí é complicado, né? O que tem pra cá? Aqui acho que eu já dei uma olhada em off Não tinha nada Tinha só uma poção no chão aqui Pra cá pra cima como é que sobe? Não tem escada aqui? Provável que eu vou ter que ir embora Desse lugar aqui Tem um monte de Flecha aqui no chão Mas eu não vou usar Vou guardar aqui Será que jogar em stealth seria bom? Com arco? Agora eu tô pensando Usar o Tomahawk no lugar da adaga É bom, mas eu prefiro o sneak Vamos do jeito que a gente tá Se a gente tiver dificuldade A gente vai ter que trocar tudo, né? Ai, 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 ai Deixa eu pegar um bônus de moeda aqui Andar com umas duas moedinhas no inventário Vamos lá Me fala sobre essa mulher aí Ok Eu quero uma bênção Eu quero ver coisas brilhantes A gente tá no mapa novo Essa habilidade aqui De achar itens, né? Por aí Já que a gente tá no mapa novo Vai ajudar a gente a achar Coisa boa pelo chão E eu quero achar dinheiro, doido Opa Mas como é que funciona essa habilidade? Eu tenho que apertar algum botão? Ah, tá Dá 15% de chance de achar ouro Quando luteia E eu preciso de dinheiro no começo, né? Eu pensei que o jogo fosse literalmente Me dar uma habilidade De enxergar coisas brilhantes Mas pelo menos na descrição da parada Aparecia isso Rusty axe Não, machado enferrujado O jogo fica me dando umas armas Que eu não vou usar Ahn, pra cá não tem nada Pra cá não tem Pra cá tem algo Ahn, pra dentro Olha só Eu não tenho mapa Ahn Tá, vamos fazer o seguinte Pera aí Antes de sair daqui Aqui dentro Tem coisa pra gente pegar aqui, ó Olhar Pra esse lado aqui Será que eu vou sair em algum canto? Importante Tem um pedaço aqui pra olhar Que eu não olhei Beleza Aqui em cima eu já vim Esse lugar é novinho, novinho, cara Opa Mais um bilhete Um broche carmesim O que esse broche faz? Ahn O valor desse item aumenta Quanto mais inimigo você mata Pera aí A morrer com ele Restaura o valor base Ok Eu vou usar ele comigo Pra poder melhorar o meu dano Ahn E esse bilhete aqui Ahn Skin collector Coletor de pele Ahn É uma criatura de mente simples Ahn Criatura No entanto Nem tão criatura assim Ahn Ele usa um elmo de metal Pra proteger de tiro na cabeça Isso faz com que a fera Seja resiliente Ahn A maneira mais simples De derrotá-la É remover o cérebro No entanto Caçadores tem uma vantagem Sobre ele A velocidade e agilidade dele É ruim Ele se cansa rápido E o tamanho gigante dele Faz difícil pra ele Passar por lugares pequenos Ok Legal Vamos guardar esse bilhete aqui É bom que o jogo Tá dando essas dicas importantes Porque eu não tenho ideia Do que que eu vou fazer Nessa parte aqui Vamos vender uma bebida aqui Eu não vou usar Pronto Vamos lá Eu não vou nem equipar a moedinha Porque Eu tenho a bebida que remove debuff Que lugar é esse hein Opa Dardo explosivo galera Eu não tenho crossbow né Talvez eu cate um crossbow melhor Conforme a gente vai explorando Ok Chegando Saímos aqui Agora não tem mais o que fazer mano Agora não tem mais o que fazer Eu não tenho dinheiro pra mapa Maluco Eu não tenho ideia de pra onde eu vou galera Eu não tenho ideia de pra onde eu vou aqui Não tem nenhum inimigo aqui não Catei um item Angel Ah o cara tá me vendo Cadê ele Atira maluco Ah se esconder no meio do mato Me dá stealth Tem um símbolo ali Tem um símbolo ali De um negócio ali Esse cara é um É um carabineiro Olha só Vamos guardar aqui A munição que a gente pegou Eita Tem inimigo pra tudo quanto é lado Caramba cara É muito ruim fazer essas missões Sem ver mapa cara Quanto dinheiro eu tô 108 cara Não tem dinheiro pra mapa não Eu vou vir pra cá primeiro Vamos lá Pra lá pra frente tem um inimigo Mas eu não vou conseguir passar pela água Ele vai me ver antes Vamos subir aqui Esses caras tem uma baita de uma visão De longe né Tão me ouvindo também eles Deixa eu abaixar aqui na moral Aqueles zumbis do começo Continuam existindo aqui Continua tendo o mesmo número de inimigo Do começo Opa Eu vou matar esse cara aqui Morreu Esse é o skin seeker né Esse é o cara que Rouba a pele Vamos vir aqui dentro Eu preciso de grana urgente Ah deixa eu ver um negócio O valor disso aqui tá aumentando Tá aumentando A mais 10 O valor do broche E essa folha aqui que eu ganhei Não pode ser vendido Ué por que Cannot be sold O que que essa folha faz Ela fica no meu inventário Pra que Eu quero ir ali Matar aquele bicho Será que eu deveria ir em stealth Eu tô sem o arco Não tem como ir em stealth não Acho que vai ter que ser no tiro galera Vai ter que ser no pei 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 Aqui O que Não matou Maluco Caramba Olha isso aqui cara Que bicho é esse O bicho soltou Soltou minhoca em mim É um drowner Que isso Uma minhoca doido Esse inimigo é diferente Esse aqui é aquele Gordão que a gente encontrou Sabe aonde Lá no 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 Porão da família canibal Skellywag A gente encontrou ele lá Tem um inimigo ali na água Aparentemente Pô Fica escuro pra vocês Eu Eu tenho assistido Alguns episódios Mas o jogo O jogo é escuro mesmo galera Eu não consegui achar Uma maneira de melhorar A imagem pra vocês Senão fica feio Opa Isso aqui é uma cama Descobrimos uma cama Pra descansar Esse bilhetinho Tá falando de quem Deixa eu ver Uma coisa interessante Que eu descobri Entre essas criaturas No meio dos skin collectors Tem um bicho Um bicho Sem medo nenhum E estúpido O skin seeker Ele tende A ser covarde Se ser atingido Por qualquer coisa Ele corre pra segurança Não importa o quão severo Seja o dano Como assim? O skin seeker Me atacou Não atacou? Ele não parecia Covarde não Ok Vamos ver Se o skin seeker For o que eu estou pensando Little guys For big jobs Ah lá O bicho na água ali O que que é aquilo Ali na água Cara? Nossa Tem um monte de inimigo Aqui cara Agora que eu tô vendo Na parte de cima Tem vários bichos Cara Eu vou devagar Aqui Maluco Tá me vendo Filho da puta Vem Tô sangrando Eu tava certinho No lugar certinho O cara me viu Cara Dentes Tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Uma cabeça de galinha Eu não vou pegar Porque eu não preciso Já tenho duas no inventário Essa daí vai ocupar espaço Ó Tinha um caminho Por aqui Depois eu vou ver O que que tem Facada Essa faca do começo É maravilhosa Ela é muito boa Eita Cai Deixa eu ver aqui Headshot Na cabeça Do bicho Aqui Pô Deu Errei Pronto Tem um bicho Vindo pra cima De mim aqui Não Não tem mais não É um bicho Aquático Aparentemente Olha ali É um crocodilo Morreu Que bicho é esse Doido Aparentemente É um crocodilo Infectado Essa porra Cadê a faca? Rusty Revolver Revolver Enferrujado Eu vou andar De Ó Tá aqui em cima Filha da mãe Eu vou andar Devagarzinho Aqui Tem um pra cá E um pra cá Quase que ele me viu Boa Morreu Otário Otário Cura Bom Esse lugar Tá limpo Não tá Descobrimos A cama Ali Que isso Destilaria De cobre É pra fazer Cachaça É É Ué Isso conta Como item Cadê Veio pra onde Esse item Cadê a destilaria De cobre Foi pra onde Essa porra Eu peguei Mas cadê Será que é algo Da história É isso Deve contar Como uma relíquia Sei lá Bom Não tem nada Aqui galera Será que a gente Já pode vazar O jogo Meio que Fica dizendo Que eu tô fazendo Barulho Mas cadê O inimigo Isso é muito Esquisito Né Acho que não tem Nada pra cá Pra água Né Pra gente Olhar Ah Agora faz sentido Pera aí Agora faz sentido Aqui Agora eu tô Em outro lado Meu É uma fortaleza É uma base Por isso que o inimigo Tava me ouvindo Ah lá Por isso que o bicho Tava me ouvindo Cara Cara Tá cheio de bicho Aqui dentro Maluco Tá cheio de bicho Aqui Deixa eu me esconder Aqui no mato Ahn Me esconder aqui no mato E dar um headshot Ali Acho que tá na hora De usar o revólver Morreu Acabou Não veio ninguém Olhar Tem uma mulher ali? Tem Tem uma filha pródiga Ali Uma 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 Pró-tistuta Munition Era isso mesmo Eu corri aqui embaixo Ele me ouvia Aqui em cima O inimigo Subir no telhado Aqui Mata Com tiro Na cabeça Alguém Tá rindo Eu tô Num lugar alto Não tem como me ver Não tem como me pegar Aqui Impossível 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 Pronto Fica parado Matei a mulher E agora Dá pra ouvir Que tem uma maldição Aqui galera Conforme eu tô Matando os inimigos Dá pra ouvir um Barulho de maldição Aqui Beleza Finalizamos aqui Seja lá quem Quem fosse o problema Aqui já era Pega no telhado Pega aqui Pega aqui Essa doze Cerrada Dá um bom dinheiro Mas Eu não posso Ficar pegando Esses itens Sem espaço O dente O dente vai dar Grana Vai Opa Rusty Ah Tá enferrujada Tá enferrujada Shotgun Ah Shotgun Aqui embaixo Tem o que Se eu descer Eu não consigo subir Tá quebrado Beleza Beleza No baú Tem isso aqui Tem munição Pra arma longa Ouro O que que seria Uma long weapon Fiquei curioso Agora Guarda isso aqui 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 Pronto A bolsa Tá cheia aqui Será que não tem como pegar? Agora tem A bebida Eu não vou pegar Pega a munição Da doze Pronto O molotov Fica com você aí Otário Você queria morrer Porque eu gostava Tanto de cachaça Que eu vou te enterrar Com ela Oh porra Desce Desce a escada Maldito Aí Eu tô ouvindo Uma voz Um espírito Falar Que nem no primeiro Episódio lá No primeiro mapa Oh A gangue gangrena Veio pra cima De mim Cadê? Vou subir a escada Aqui Vou ficar safe Aqui Vou jogar Dinamite Aqui embaixo Será? Destrói Acho que matou Matou Alguém? Não matou Ninguém Dinamite Cara Tá de sacanagem Eles tão tacando Churréia Tá cheio de Tá cheio de Bichinho aqui em mim Umas lampreias Sei lá Que porra é essa Queima Queima tudo aqui Ah mano Você tá de palhaçada Você tá cuspindo Cadê? Vem desgraçado Maluco Ó a merda Que deu Sai do Sai do Stealth Beleza Acabou Algumas bandagens Tem mais aqui? Tem Pegar o Moquitel Cotolove Botar aqui Cadê você Filha da mãe? Aparece Ô filha da puta Fica no ângulo Toma Acabou Meu amigo Tem umas porra aqui Mas não tem Quem veio daqui Debaixo? Veio era o mais de Veio dali Ó Não Beleza Morreu Vai vir pra cima De mim Vai tomar Toma Já arranca a capa Da tua cara Já Mata aquele ali Também Maluco Eu sou um cowboy Cowboy fora da lei Pega tudo aqui Sou um cowboy fora da lei Sou um cowboy fora da lei Que que é isso aqui? Dourado Bonitinho Dá pra mexer aqui? Negócio dourado Lúcio É Como é que é o nome disso? Lâmpada Aqui dentro da casa É um lugar meio Caustrofo 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 Foda-se Apertado Caustrofo Caustrofo Caustrofóbico Não é caustrofóbico não É caustrofobia Então é caustrofóbico Rapaz, quase que não saiu Às vezes minha adicção vai pro caralho Claustrofóbico Maluco Quase que eu não consegui falar Claustrofobia Claustrofóbico Claustrofobia Agora ferrou, agora eu vou ficar falando isso Até o vídeo acabar Claustrofóbico, claustrofobia Claustrofóbico Claustrofobia Claustrofobia, claustrofóbico Aqui não tem nada, sério? Eu jurava que aqui tinha um rifle, alguma coisa Vamos descer Vamos jogar uma pedra Vamos jogar uma pedra aqui Não morreu pro fogo? Caramba Não morreu pro fogo não, galera É uns caipiras rindo O cara O caipira Rindo, mano Filho da mãe Ele acha que... Maluco, olha o dano do cara Metade do meu HP foi embora Parece, cuzão Vem pegar seu lanche Desceu Caramba, cara O dano do tiro dele foi alto, cara O cara teve que subir aqui pra pegar o lanche Cadê você, filha da puta? Vai Desgraça Eu não quero ter que pular aqui Pular ali é o caminho mais rápido Pra descer pra morte Quase que o cara me viu Vou dar uma facada nele aqui Vou encher um pouquinho de vida E vou dar uma bisuada No local que eu acho Que é onde fica a relíquia do troço aqui Facada na cabeça Eu tô ouvindo um sussurro Uma espécie de espírito Não sei se vocês que estão assistindo Conseguem ouvir também Pode ser um personagem daqui da região Um inimigo que tá chorando Sei lá, mas dá pra ouvir de vez em quando Deixa eu vir aqui dar uma olhada Nada O que que é isso aqui? É o mecanismo da forca, né? É o mecanismo pra fazer o cara morrer Tem um inimigo ali fora Eu não tinha vindo aqui antes Tem um buraco aqui Isso aqui vai dar onde? Mano, é muita exploração, cara Ah, não, velho Eu não morri Eu não morri por causa do item, cara O artefato não contou Como se tivesse quebrado também O artefato ficou normal Cara, que droga, doido Lá embaixo tinha dois e... Que merda, cara Lá embaixo tinha... Tinha uns bichos me esperando pra morrer, tá ligado? Pra matar eu Ah... Qual artefato eu deveria ter aqui? Quebrou a parada Acho que eu vou ter que pegar um artefato melhor aqui Um artefato de stealth, provavelmente Complicado, cara Peraí, não Tira Aumenta a chance de pegar loot Isso aqui é bom Ah... É, é bom mesmo Vamos ver aqui como é que tá a nossa grana Vamos vender a mulher Na peituda Eu até esqueci o nome dela Eu chamo ela de peituda Ah... Vende o álcool Poção de vidro eu vou ficar Isso aqui Munição longa Eu vou ficar também Essa luva aqui Aumenta a precisão 10% de chance de causar insta-kill É muito... É... É forte Mas não vou comprar, não Vamos lá Vende o dente Vende Vende o garfo Vende o dente Vende o papel Que eu já li Ah... 250 Ainda falta uma grana 300 Dá pra comprar o mapa? Ótimo Temos o mapa do lugar Aê Vamos vender o do cânion Vende Não preciso Já decorei o cânion inteiro Está tudo na minha cabeça Ah... Vamos guardar umas paradas aqui Eu vou usar isso aqui Pra não dar respawn nos inimigos, né? Eu vou voltar lá Vamos lá Vamos guardar aqui Essa flecha aqui Guardar isso aqui no baú Bom Vejo vocês lá De novo Fui Aê Tamo aqui de volta, né? Mas antes de checar aqui Eu vou dar uma olhada pra cá Pro forte Uma olhada bem Minuciosa Nessa região aqui Deixa eu ver se esse bicho Tá vindo pra cá Tem um pra cá Tem um pra cá Um pra cá E eu não vou matar eles Não vou me meter com eles agora Ah... Eu vou olhar dentro do forte Que é melhor Parece uma prisão aqui Um abaixadinho aqui Tem alguma coisa dentro da cela Nah Nada Tem um inimigo pra lá No meio do mato No meio do mato Eu sou invisível Por causa do bônus de stealth Facadona Eu não tinha vindo pra cá Eu não tinha vindo pra esse lado aqui, né? Eu tinha explorado só a parte de cima do outro lado Ah, olhando o mapa, galera O padre tá aqui, ó Aquela mulher tinha dado duas missões Resgatar uma garotinha perdida E resgatar o padre Nós temos que resgatar o padre Primeiro Eu acabei vindo pra cá sem querer Mas Acabou que era importante vir pra cá Não ter um mapa Acabou me trazendo pra cá Bom, não tem mais nada aqui Eu eliminei todas as ameaças aqui Vamos ver Tem nada pra pegar Motolog Tá dando pra ouvir a voz De algum padre Ou é aqui Ou é aqui Ou é lá dentro Eu vou procurar lá dentro Cara, esse jogo Eu adoraria jogar um jogo desse gênero aqui Num apocalipse zumbi Medieval Nossa Um apocalipse zumbi medieval Seria do caralho Opa Não, isso aqui é uma shotgun normal, né Deixa eu topar a minha vida Eu acho que eu vou ter que descer aqui Muito provavelmente Esse lugar aqui é diferente Do que eu tinha vindo da outra vez Quer dizer Talvez o padre esteja do outro lado Na cela da prisão Uma chave A chave dourada A chave dourada abre qualquer coisa A chave dourada abre qualquer cofre que a gente quiser abrir Esse casarão aqui do meio Eu não tinha explorado ainda Esse casarão aqui do meio eu não tinha explorado ainda, né Pra cá é parte de fora Vamos subir Let's go Subir Ah Ah, eu já estive aqui Pode crer Olá Skylwag Morre, cuzão Caipira safado O cara come a própria irmã Ahn Opa Dinheiro Aqui tem dinheiro também Aqui tem o que? Ahn Ah, você que tá assistindo Nossa, o que que é isso? O medalhão do coração Ah, você que tá assistindo aí o vídeo Ah, eu vou deixar uma Aumenta o efeito de cura Como assim? Ah, quando usar bandagem Ele aumenta o efeito de cura Para retirar Morra ou use o Purple Revival O que? Como assim? Estranho Strange Vou deixar uma pergunta no ar aí Pra vocês que tão assistindo aí o vídeo Como é que um caipira faz Pra circuncisar o Pinto? Quem souber responder aí, ó Tomahawk eu já tenho Quem não conseguir responder Pergunta que eu respondo no chat aí Do vídeo Como que um caipira circuncisa o Pinto dele É o padre? É o padre? Esse é o padre, doido E aí, padre? Ah, o Deus Has sent His loyal servant Some help Praise the Lord Thank you for coming To my rescue I am in a predicament And seek for your help See, I am looking for an object Of great spiritual value I know it is stashed here Somewhere I was given a revelation I know for certain It is here In this fort I was able to search The upper floors Before those monsters Came out of nowhere Hollering and cowing Like demons I won't move From my post Given to me By the only spirit Until the relic is in my hand And if you bring it to me Then I will raise my service At the camp Ok Eu vou ter que pegar esse Ah, eu já tenho esse Holy Spirit que ele quer Ah, aquele destilador Aquele destilador Que a gente pegou de cobre Era de fazer a poção dele Porque ele tá doente, né Obrigada 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 Eu sou o frate Eu vou te dar Com alguns Minhas potências Quanto Para sua charge Venha Me encontrar no campo Eu posso falar Com sua segurança Ok Ele vai embora Ah lá A relíquia sagrada do padre Era um destilador Esse destilador Ele usa Ele usa Para fazer poções Porque ele tá doente Legal O P de nível Vamos pegar Gunslinger Que é uma habilidade Extremamente roubada Do revolver Invisible man Para a gente jogar em stealth É bom, não é? Ahn Aumentar o inventário Pfff, caguei, mano Ahn Steady aim Menos problema de mira Beleza Vamos ver Eu liberei o fennin Para o revólver Eu quero ver isso Antes de Voltar para o acampamento Como é que faz? Ah, é só atirar? Olha isso É muito foda Agora eu atiro Que nem um cowboy mesmo Doido Bom, vamos teleportar Lá para o acampamento Eu acredito Que esse NPC Seja um vendedor De poções, né? Cadê você, padre? Tá ali em cima E aí, já resgatei o padre Gostosa Eu consegui algo Para você Ah, flor Aqui Essa flor aqui, ó Ah, florzinha Para dar para ela Deixa eu perguntar Se ela pode falar Algo sobre ela Ahn Me fale sobre você Ah, quem é você? Ok Ela parece ter uma marca No pescoço Como se ela tivesse Sido infectada, né? Ahn O que você está fazendo? Eu não vou perguntar O que ela está fazendo aqui Que ela não vai falar Ahn Que lugar é esse? Ahn Você não sabe Onde você está Não tem ideia O que esse lugar Foi chamado antes Mas Essa cave É provavelmente O lugar mais seguro Para nós Ok Os pessoal Tivem um silva Em outros medos Ficou Berserco E depois Prontamente Quando o depósito Acabou ser Impressivo Vou perguntar O que ela está fazendo aqui Será que ela fica com raiva? Ficou puta Beleza, tchau Ahn Sobre o padre Ahn Não tem mais perguntas Vamos vender para ela Os negócios Que a gente pegou Isso aqui eu não vou usar Ahn Isso eu não vou usar Ahn O garfo Eu vendo Deixa eu ver se tem coisa Para vender aqui Na bolsa Não tem não Ah, tem pepita de ouro Bom Vamos falar com o padre E ver o que liberou, né? Que é muito importante Ah, eu posso vender Essa relíquia aqui Mas será que Já está dando 170, né? Por inimigo morto, né? Ok Vamos subir aqui Eu já estou decorando o lugar, ó Cadê o padre? Ô, viado Sim, padre As you have me guessed Far Far From civilization See I could be living My last day In luxury Fine As tobacco And brandy Best chefs And someone To warm my bed Every night It does exist I am certain Otherwise I wouldn't waste My breath Away Out here I wouldn't risk Before this life I was somehow Well positioned In the outside world I had my contacts They showed me Enough evidence If I knew Where it is I wouldn't be Just standing here All I have Is a riddle Evil Heart Mortal And disease Written And three Shall the circle Of earth There And your life Shall be given To one Who has proven Their worth Ok Aquele mortal Que tem a doença Entre no círculo Da terra Lá será dada A vida Aquele que provou Seu valor Beleza Então o padre Veio atrás De uma De uma Cura pra doença dele Através dessa charada Aí Ok O padre pode me dar bênção Ele pode me dar bênção Não Pera aí Ele quer que eu pague Não A bênção do padre Ele Eu tenho que pagar O padre Olha só esse sabre Mano Filho da mãe Pra receber a bênção do padre Eu tenho que dar dinheiro pra ele Pra receber a bênção do espírito lá Do totem Eu tenho que dar uma moedinha De ouro amaldiçoada Tudo ganancioso Né Bom Aqui Ele vende umas paradas boas Procure pela cura Ahn Eu não tenho nada pra dar pro padre É o seguinte galera A gente libera mais diálogo com a mulher Com a Anabelle Quando a gente dá flores pra ela Né Que são essas flores aqui No próximo episódio Eu vou estar conversando mais um pouquinho com ela E a gente vai estar explorando Essa parte aqui de cima da serraria Né De achar a menininha Beleza Fui Tchau 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 Tchau